Fala ai galera, tudo beleza com vocês? Aqui é uma recravação É, porque a gente perdeu a droga de bico Iiii, gente Ó, aqui eu matei o merch A gente vai ter um merch, olha aí Aqui vocês abrem Vai ter um umberring Aqui vai ter uma nota Meu irmão tocando Aqui tem um spinal E acho que aqui em cima Vê se podem ouvir o Escorto 24 tocando Escorto 24 Desculpa aí, espirro no meio da sinal é pinto Dá um alô pra câmera Alô Não, ali ó, tô vendo, vai Já Cá tem a maconha Dão isso aqui Opa, mensagem Chotigan Chotigan Oh, shit Como é Ah, vamos lá Que milagre, meu irmão está comentando no vídeo Você tem que aceitar aquela garrafa Tem muitos nubes aí, né, que usam um hippie sem automático, mas é besteira Até porque quando você chega perto da garrafa pica a bolinha vermelha, né Uhum Ó Você pode ver, ó, eu tenho seis granadas e aqui só aparecem duas Uma na mão do Lil e uma tortura Olha É, realmente, eu tô falando bom, hein Ai, que merda Olha o que você disse Olha o que você disse Realmente não lembro se eu vi isso, tá aí, viu só? Eu costumo usar essas granadas no garrador Pra mim elas ajudam bastante contra ele Ai vocês usam a TMP Mas, tipo, eu tenho que acertar já ali, ó, cadê? Mas, tipo, eu tenho que acertar já ali, ó, cadê? Então, tipo, eu tenho que acertar já ali, ó, cadê? Oi, e aí, galera Vai, Mu'n Rá, de Muuu Mu'n Rá, de Muuu Mu'n Rá, o de vida eterna Núm Rá Núm Rá Núm Rá Núm Rá Núm Rá Núm Rá É, vamos lá VAMOS NÚm Rá Rta Pó, mu'n Rá Núm Rá Pó, mu'n Rá VAMOS NÚm Rá Tá bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é um dos dois. O que é isso? Todo mundo tem o Chris! Eu sou ótimo. Todo mundo tem o Chris ou o Matt. Agora eu tô com medo disso aí. É o cara tentando buscar o Brasil. Por tu. Burro. Galera. Vocês vão acreditar. Mas vai ter uma arma muito boa. Que custa 30 mil. O nome dela é Brook and Butterfly. Não. Na verdade não. É uma outra arma. Uma arma muito boa. Se vocês quiserem, vocês podem chamar ela de Brook and Butterfly. Mesmo que ela não seja Brook and Butterfly. Então ninguém viu. Ai! Não dá, doido. Ah, vou atravessar. Atravessou um escadinho. É. Ah, muito louco esse funcionário. Ai, você tá atravessando? Ó, viu? Os que tem escudo. Os que tem escudo não fica... Cego. Não é cego. É... Esqueci o que você fala. Não enxergar muito bem. É, eles não são afetados. É bom você fazer isso quando todo mundo estiver perto. Não só um, minha amiga. Nossa, valeu, hein? É... 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 A gente tá... A gente tá fora de atividade por... Um bom tempo. Foi ideia, não. O vídeo ainda não é novo. Eu ainda não fiz isso. Pois é. Olha aqui! Um Rocket Launcher. Não! Que é um Brook and Butterfly disfarçado. Ah, é... Uh! Toma, Rebeto! Uh! Biiiiche! Nunca mais. Ó, se você tiver... Como o nosso amigo... Um Rocket Launcher infinito, não sei se eu tenho isso, tá? Eu não tô com um Rocket Launcher infinito. Ele é um Rocket Launcher Special. Ah, tá. Que é o que se ganha... Tipo, se você matar... Quando vocês tiverem no Saddler... Vocês vão ganhar esse... Aí ainda vai jogar um pra vocês. Se vocês... Tipo, vocês pegam. Aí se der um tiro dele no Saddler, o Saddler já morre. Mata qualquer oponente com um tiro só. O Rocket Launcher mata qualquer oponente. Então. Então. Aí o Rocket Launcher Special quer matar o Saddler. Mas se vocês preferirem... Hum... Não é obrigatório. O Rocket Launcher normal não consegue matar o Saddler. É... Só isso daí consegue. É... Tira um bom sangue, né? O... Mas daí eu falo com ele com um tiro só. Mas você acabou de falar que os derrotos vão cair no míssil. É... Porque a Aida... Ela que manda esse pra gente. Entenderam? É... É... Por isso que vem com a um... Um... Um míssil... Vermelho. Um... 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 Perdoa. Um... Um... É nóis, definado? É... L-I-N-A F-L-I-N É isso, eu esqueci Falou